Fala galera seja muito bem-vindo ao meu canal tech pro céu aqui galera investimento no canal eu comprei galera esse xiaomi ou xiaomi xiaomi né redmi note 10 pro beleza ó tá aqui no plástico dentro ainda eu nem abri galera deixei esperei pra mostrar pra vocês aqui vou tirar aqui ó ok galera aqui ó a investimento do canal né câmera boa desse bicho aqui tá pensando em comprar o note 11 ou 10s mas eu fui ver na internet né no aliexpress no valor que ele estava grata a muito muito bom o preço aí decidi comprar esse 10 pro pra vocês para melhorar a imagem no canal né ter mais memória galera esse bicho aqui galera ele é 256 gigas ok 256 gigas de armazenamento e processador de 8gb ram ok aqui ó peraí aí ó redmi note 10 pro ok a cor do bicho ó chega de foco esse bicho aqui ó nebula por play 8gb ram 256 giga rom ok galera aqui ó topado 10 pro pra vocês o garoto é de todos os vídeos que eu postei aqui no canal eu gravei ainda tô gravando até agora com ele né com moto g4 galera moto g4 andei gravando pro canal aí ó a imagem é boa mesmo do moto g4 só que problema quando ele começa a esquentar né fica muito tempo gravando ele começa a desfocar bastante a ficar bugando ok grande aqui ó unboxing do redmi note 10 pro pra vocês ok o pedido a cor que vocês viram aí ó azul bem esquisito ok botando aqui com estilete né ó tá tirando um plástico aqui ó eita no céu é o 10 pro galera celular topado e vamos abrir e vamos abrir o nosso 10 pro galera ok a caixinha dele aqui aqui ó aqui 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 ó chavinha né pra botar o chip né cartão aqui galera manual né manual e tudo certinho porque é so que ele tá comigo queima tá apostando as coisas nessas corações eu posando no Body mais � session e tenseинhar esse mundo aqui se eu atraso sei que tem porque tudo tudo está importante que ele assistiu a nossa essa protocolada vou me dar uma problema tá tudo em tudo aqui ó tchau então já vou muito ficar por isso que eu vou muito errou baixo tá tudo ok é então eu sim né ele E fica amarelo no instante esse bicho aqui. Tem que eu botar a capinha diferente, né? Ok, galera. É a capinha, né? Os manuais. Perfeito. Deixa eu botar aqui de volta pra não ficar bagunça aqui. E o próprio aparelho. Olha lá, 108 megapixels. Quad câmera. Play. Olha lá, ó. Snapdragon. 732. Olha lá, ó. 5.020 mAh de bateria. Caraca, bicho, você é doido. Vamos pegar aqui o nosso celular. Aqui, galera, ó. Esse aqui é bonito, hein? Olha o tamanho da câmera traseira. Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho da câmera, galera. Caraca, chega a brilho, galera, que até desfoca aqui, ó. Tô até com pena de abrir esse aparelho aqui. Nossa, bicho. Lacrado certinho. Lacradinho, lacradinho. Aí, galera, o celular. Caraca, muito bonito, bicho. Eu pedi dessa cor porque eu nunca vi igual. Aqui, ó. Isso daqui, a câmera dele é centralizado, né? A câmera dele é descentralizado. Caraca, galera, muito bonito, ó. Muito bonito demais. Embaixo, né? Som, né? Um conector de... Para carregamento e tal. Vamos ligar para ver se tem alguma carga aqui, né? Deixa eu ligar aqui para ver se tem alguma carga. Aí, galera, ligou. Demorou um bocado de tempo para ligar. Ele tem saída de áudio embaixo e em cima. O alto-falante. Onde sai som e tal. E se mantar o... Para colocar o fone de ouvido e tal. Aqui deve ser o infravermelho, né? Galera, sabe quanto eu paguei nesse bicho aqui? 256GB. 8GB de processador. Paguei... No Alex para isso, paguei... 1147,87 centavos. Aí, foi taxado em 152,14 centavos, né? Aí, no total, né? Ficou por 1.300,01 centavos. Olha, na loja você vai encontrar por 2.000 a 1.800 reais. Um bicho desse aqui na loja. E eu comprei no Alex por esse preço baratinho demais, ó. Nossa, ela é muito bonita, hein? E depois eu vou configurar ele aí, para vocês aí, ok? Então, eu vou configurar aqui para vocês aí. Deixa eu botar aqui. Caraca, a capinha é ruim de botar, né? Aí, coloquei... Puta sacrifício. Certo, galera. Enquanto aqui está carregando as coisas no celular, vamos ver o que tem mais dentro da caixinha, né? Ó, caixinha aqui. Pronto. E o resto do carregador, né? USB. E o carregador tubo aqui, né? Isso aqui é pesado, hein? Esse carregador, ó. Isso aqui, galera, é pesado, hein? Tá colado. Aqui, ó. Isso aqui é pesado, esse carregador, hein? Pois é, galera. Isso aí. Aqui, ó. Nossa, muito bonito, galera. 10 Pro. Muito bonito. Ó. Muito bonito. Deixa o moleque escrever no canal, é nóis. 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 Legenda Adriana Zanotto